Música 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 Trocou ideia com o presidente aí? Vai falar aí da situação do... Escuta aí, Feio E aí, Feio, calma aí Aê! Aê! Trocou ideia a respeito do Roberto de Andrade, irmão? Foi aí do time, ele falou que os protestos não vão parar Ele não vai se tirar o pé enquanto sai o Roberto de Andrade Quanto ao time Ele pediu aí sete rodadas no primeiro turno Vamos escutar ele falar Ele pediu sete rodadas aí do primeiro turno aí O time tá se compondo aí com essas contratações Comentei a comprar o time também, daquele jeito que tá inadmissível o resultado do Corinthians no campo, mano Tá aí uma missão mesmo O Luan tá tentando vender E o Jô? O Luan tá tentando vender E o Jô? E o Jô? Pelo amor de Deus, velho E aí, vamos ouvir a rede Vamos ouvir a rede O Roberto de Andrade, irmão Lembrei que você tá redutivo Fui redutivo, falei pra ele também que não vai dar um passo atrás E o Roberto de Andrade, se tiver até as dez da noite Aquele salve vai valer Dezesseis países Todo Brasil Agora, quanto ao time, vamos descer Sete dias A gente falou Já pra você, mano Tchau Tchau Tchau